Como a gente fala aqui, um primeiro tempo mais equilibrado, com a equipe do Joaçaba aproveitando mais as suas situações e abrindo, principalmente uma vantagem de dois gols com dois gols de falta de bolas paradas. As bolas paradas são tão importantes hoje no futsal e um segundo tempo que a equipe do Joaçaba não conseguiu jogar. A gente viu o próprio Juninho falando, o que a gente comentou aqui durante o segundo tempo, a primeira linha de abordagem da equipe do Joaçaba não foi boa e a equipe do Pato jogou muitas, muitas bolas nos seus pivôs e acabou empatando o jogo, não só através dessas bolas dos pivôs. O que aconteceu com as bolas dos pivôs foi que a equipe do Pato pôde vir para o ataque, a gente vai ver o segundo gol. Uma leitura muito boa do Samuca, que se movimentou antes da bola chegar, inclusive no Chitão, boa bola do Chitão para o Samuca, que fez o segundo gol. O terceiro gol a gente vai ver um contra-ataque, um contra-ataque do contra-ataque, que o Luciano foi o melhor jogador da equipe do Pato para mim, na partida acabou fazendo o terceiro gol. Mas a tona do segundo tempo foi isso aí, a equipe do Joaçaba marcando atrás, porque não conseguiu meter o pé na bola na marcação na primeira linha, tentando jogar nos contra-ataques. A gente viu a equipe do Joaçaba tendo alguns contra-ataques, mas errando aquele passe final, errando aquela finalização final, como a gente viu no lance do Leandrinho, puxado no contra-ataque pelo Juninho, que acabou chutando para fora. E no final a equipe do Pato soube aproveitar o seu maior volume de jogo, num golaço do Luciano, não sendo, acredito eu, o resultado ideal para a equipe do Pato, que jogando em casa queria vencer, até porque vem de uma derrota. Mas um belíssimo jogo de futsal nesse domingo de manhã, dando aí seguimento à quarta rodada da Liga Nacional, Gui. Paulinho, grande abraço para você e amanhã tem mais LNF. LNF não para. Valeu demais, Paulinho. Valeu, Gui. Um jogaço de bola. Obrigado a todos que participaram com a gente nesse empate aí entre Pato e Joaçaba. Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que esteve conosco.